Santos irmãos, saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor, amém? Para mim é uma imensa alegria estar aqui nessa reunião. E eu louvo a Deus porque despertou os homens da Igreja Presbiteriana do Guaradois para se reunirem. E isso é uma bênção maravilhosa. Na maioria, amados irmãos, das nossas igrejas no derredor do país, nós vemos sempre as mulheres engajadas e trabalhando, e os homens, como trabalham em todas as áreas da igreja, muitas vezes não se separam para se reunir como homens. Nós temos uma sociedade interna, a União Presbiteriana de Homens, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Louvamos a Deus por essa iniciativa e louvamos a Deus porque ela tem perseverado. Porque aqui homens de Deus têm querido aprender a palavra de Deus para caminhar com Deus para a glória de Deus. Eu quero agradecer o honroso convite ao Reginaldo, ao Tiago e ao Filipe, e espero que Deus prospere esse ministério ainda mais nessa igreja, para que aqui haja homens bíblicos, homens fiéis, homens quebrantados, que fazem toda a diferença nesse tempo de crise de identidade, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-los, irmãos, para que juntos abramos a palavra nessa noite, lá na segunda carta do apóstolo Paulo Atimóteo, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo Atimóteo. Agradeço o carinho dos senhores e sempre o apoio no pastorado dessa igreja, todos os homens que aqui estão presentes. Posso dizer que, para a glória de Deus, nesses dez anos, foram bênção na minha vida. Que Deus recompense os irmãos, todo o carinho, todo o apoio, toda a motivação, que Ele abençoe vossas vidas, vossos lares, vossas famílias e vosso ministério, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nós vamos ler só um versículo. Eu orava o Senhor para pregar para vocês, e Deus trouxe esse texto ao meu coração. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma vez, o Senhor, segunda vez, e nós todos juntos, terceira vez. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vocês, irmãos. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos ler mais uma vez para a gente memorizar. Vamos lá? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Oremos uma vez mais. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesta noite para dar glória ao teu nome. Ó Deus, porque quem é Deus acima do Senhor? Ó Deus, quem se compara ao Senhor? E ó Deus, como tu tens sido bondoso e misericordioso para conosco e nos tens preservado. Deus, se tu nos tratasses conforme todas as nossas iniquidades, Deus, nós já estaríamos, ó Deus, aniquilados há muito tempo. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos amou. E o Senhor fez com que teu filho se fizesse homem como nós. Jesus é homem sem pecado e deu a vida no nosso lugar. Ó Deus, e ressuscitou e vivo está. E agora, homem glorificado, Deus, homem que é, nos diz que nós seremos tal qual ele é na glória. Louvado seja o teu nome. Nós esperamos esse dia, Deus, anelamos o dia em que não haverá mais pecado, ó Deus, em nós, em que não haverá, ó Deus, ó Pai, mais tentações, em que não haverá, ó Deus, desvio, em que não haverá choro e ranger de dentes. Mas enquanto esse dia não chega, ajuda-nos, Deus, a estar firmes no Senhor e na tua palavra. Estarmos firmes no teu caminho, na tua graça e no teu evangelho. Abençoa o Ministério de Homens da nossa igreja. Fala ao coração de cada um deles. Que aqui a cada dia haja mais homens que te amam, que amam suas famílias, que amam a tua palavra e que amam os perdidos, Deus. Tem misericórdia de nós e abençoa a nossa vida. Fala conosco nessa noite e exalta o nome de teu filho e, ó Deus, exalta, ó Deus, a mensagem do teu evangelho e da tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Queridos amigos e irmãos, vocês sabem que no ano de 2015 eu tive o privilégio, junto com outros 60 pastores, de visitar a Coreia do Sul. E uma das coisas que mais me impactou naquela viagem foi que, no último dia, nós visitamos a igreja presbiteriana do povo, que fica em Mchon, certo? Pertinho do aeroporto de Seul. Foi a última igreja que nós visitamos. Aquela igreja tem a mesma idade da nossa igreja, 38 anos de organização. O pastor daquela igreja foi o pastor que a plantou. E o que me impressionou, amados irmãos, daquela igreja é que aquela igreja, à época, no final de 2015, ela tinha 5 mil membros e somente um pastor. 5 mil membros e somente um pastor. Porque aquele pastor treinou os seus presbíteros, treinou a igreja, treinou os membros, de maneira que cada um entendia que era um sacerdote. Só havia um pastor, mas havia 80 pessoas trabalhando na igreja, dirigindo todos os ministérios da igreja, às vezes em tempo parcial, sem receber salário e sendo uma bênção para a glória e honra do Senhor. Aquela igreja começou num lugar que era uma favela, um lugar pobre. Era um lugar terrível. Ela começou dentro de uma londa. O pastor não tinha dinheiro nenhum. Mas Deus foi fazendo a sua obra naquele lugar. Aquela igreja foi crescendo. A própria igreja foi melhorando o bairro, a cidade. E hoje o lugar é um lugar próspero. Aquela igreja, amados irmãos, tem uma escola, ainda que esteja num lugar de periferia, onde os jovens entram na sétima série falando inglês e terminam o segundo grau, amados irmãos, e prestam vestibular e passam nas melhores universidades do mundo. E o pastor não cobra mensalidade. Aquela escola vive de oferta. Então, nós ficamos muito impactados. E algo que me impactou e se relaciona com a mensagem dessa noite tremendamente foi que, quando nós visitamos a igreja, depois que o pastor pregou para nós, uma das líderes explicou a visão da igreja e nós fazíamos um tour por equipe por toda a igreja. As igrejas coreanas têm lanchonete. Está aí uma boa ideia, não é? Uma cafeteria onde eles tomam café. Tem lugares para computador. São muito bem preparadas para receber as pessoas. E, de repente, no final daquele tour, eu fiquei no último grupo, na última equipe, e eu perguntei para a senhora que guiou a nossa equipe como é que era a questão de disciplina naquela igreja. E ela não entendeu muito bem a minha pergunta. Então, eu falei assim, não tem ninguém que ir para a peca aqui? Como é que é isso? Nunca ninguém aqui caiu em adultério, em 36 anos de igreja? Nunca ninguém aqui foi pego roubando? Nunca ninguém foi disciplinado? E eu fiquei pasmo, amado irmão, quando aquela mulher disse que nunca nenhum membro daquela igreja, em 36 anos, tinha caído em pecado, tinha traído esposa, pelo menos tinha se descoberto a ponto de ser disciplinada. Ela disse que a única coisa que aconteceu foi que o pastor é muito carinhoso. E uma irmã confundiu as coisas e se apaixonou pelo pastor. E, quando a questão foi levada ao conselho da igreja, ela nunca mais voltou na igreja, porque o oriental tem muito isso. O japonês também é questão da vergonha. Então, pela vergonha, não houve nem como aplicar disciplina, porque ela foi embora e fugiu, quando o assunto foi descoberto. Aí eu falei assim, meu Deus, a gente no Brasil não me presta mesmo, não. Ah, amados irmãos, mas lá tem suas lutas, suas tentações, seus pecados. Mas eu fiquei pensando, o que leva uma igreja, depois de um avivamento, a ter uma vida santa, a ter uma vida piedosa, a ter uma vida íntegra, a ter uma vida comprometida com Deus? E, amados irmãos, isso parte, logicamente, do compromisso com a palavra de Deus. E aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo já preso em Roma, prestes a morrer, consciente de que sua obra já está acabando, escreve essa carta a seu filho na fé Timóteo, convidando-o para que venha estar com Paulo na cidade de Roma, para desfrutarem de uma comunhão nos seus últimos momentos de vida. E também escreve a carta para animar a Timóteo, porque agora que Paulo partirá para a glória, para estar com o Senhor Jesus, Timóteo será um dos grandes líderes da igreja cristã. e Timóteo nem sempre teve a índole de Paulo, ele sempre foi um homem mais tímido, muito usado por Deus e muito piedoso. Mas Paulo escreve essa carta para fortalecê-lo na fé, para desafiá-lo a manter a sua doutrina, para que vivam a vida piedosa e para que continuem pregando a palavra para a glória e honra do Senhor Jesus. E nesse versículo precioso, nesse capítulo, ao dar muitas características que um homem de Deus deveria ter na vida de Timóteo, nesse versículo específico, o Senhor nos apresenta aqui, o perfil do homem de Deus. O que é dito a Timóteo serve para você e para mim. Timóteo era pastor, logicamente, mas não é só pastor que é homem de Deus. Todo homem remido que creu no Senhor Jesus, que é salvo pela graça, é homem de Deus. E, portanto, eu desafio você a estar muito atento nessa noite, porque esse texto nos apresenta o perfil do homem de Deus. E, ao olhar para o perfil do homem de Deus, a primeira característica é a seguinte, ele foge. Qual a primeira característica do perfil do homem de Deus? Em primeiro lugar, ele foge. Olha aí para o versículo, o que é que diz? Foge, outro sim, ou seja, contrai uma vida de purificação, das paixões da mocidade. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. A primeira característica do perfil de um homem de Deus é que ele é um homem que foge. Foge, amados irmãos, das paixões da mocidade. Quais são essas paixões das quais Paulo fala aqui? São aquelas, amados irmãos, que a Bíblia revela lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14 e 15, quando diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça de ver e desejar aquilo que não se pode desejar e a soberba da vida. E ele diz que isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A primeira característica do homem de Deus amado irmão é que ele foge. Ele foge dos desejos da carne, de satisfazer a sua própria carne pecaminosa. Ele foge da concupiscência dos olhos, que é cobiçar o que não é seu, que é desejar o que não é seu. E isso envolve o sexo oposto, isso envolve os bens, a posição, o lugar que Deus deu ao outro irmão e também a soberba da vida. achar que você é melhor, que é superior, que é mais importante que todos os demais e agir numa vida de soberba diante de Deus, diante da sua família e diante dos homens. A Bíblia diz que quem faz isso ama o mundo e que o mundo vai ser destruído junto com essa pessoa. Você, amado irmão, tem nutrido na sua vida as paixões da mocidade? Ou você tem fugido das paixões da mocidade? Um varão valoroso, amados irmãos, que nós amamos da Bíblia, um homem na faixa de 30 e poucos anos, que eu respeito imensamente, antes de 30 aconteceu isso, é o nosso querido José. Você se lembra de José? Um rapaz que é líder desde menino, um homem ao qual Deus tem dado sonhos e projetos maravilhosos para o futuro? Ele não tem sabedoria e compartilha com seus irmãos que o invejam. mas aquele moço querendo ser leal ao seu pai é vendido pelos seus próprios irmãos e ele vai para a casa de Potifar e chega lá como escravo. Mas a Bíblia diz que onde José põe a mão, Deus abençoa. E aí o que acontece é que Potifar começa a ficar rico e prosperar por causa da bênção de Deus da vida de José. Mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, mesmo tendo sido escravo e mesmo depois da cadeia, José nunca deixou de crer no Senhor. José nunca perdeu o seu compromisso com Deus. E a Bíblia diz que José era um cidadão formoso de porte e de aparência. Isso significa que José era um cara sarado porque pegava no pesado e não era um cara feio, tinha o rosto bonito. E aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar se apaixonou por ele. Irmãos, esses generais eram homens já mais velhos, certo? Que casavam com meninas muito novas. E aí aquela menina nova olhou José novo, talvez, e o cobiçou. E a Bíblia nos conta que todo dia ela dizia para ele, deita-te comigo. E ele não fazia caso. Deita-te comigo. Deita-te comigo. Vão para a cama comigo. E ele não a respondia. E ele dizia para ela, mulher, como eu posso cometer tamanho pecado contra Deus? Meu senhor me deu domínio de tudo que há nessa casa. Mas eu não posso encostar em você porque você é mulher dele. Como é que eu vou cometer tamanho pecado contra Deus? Mas ela não lhe dava ouvir. Deita-te comigo. Deita-te comigo. Deita-te comigo. Irmão, a gente olha assim, não, qualquer um faria o que José pensa, mas pensa, as mulheres egípcias, irmãos, eram mulheres bonitas como as mulheres do nosso país. E por ser muito calor, a característica da roupa egípcia não era muita roupa. E a Bíblia diz que um dia José entra dentro de casa e não tem ninguém lá. Agora você imagina aquela dona, certo, com pouca roupa, uma mulher egípcia, morena, muito bonita, perfumada, certo, armou a cena, chegou perto de José, grudou na roupa dele e falou, vem ficar comigo. Santo varão. É só a graça de Deus. José não parou para conversar. José saiu, corre, louvado seja Deus. José saiu, corre. E depois, irmão, foi objeto de uma mentira, porque não tem nada pior do que mulher rejeitada, não é verdade? Mulher rejeitada quer destruir o mundo inteiro. E aí, ela armou aquela mentira e ele foi para a cadeia, mas até ali Deus o abençoou. Mas um jovem fugiu das paixões da mocidade. quanto mais você na meia-idade, ou você que já é mais experiente, pode também fugir dos desejos da sua carne, pela graça de Deus, do desejo pecaminoso do seu olhar. E de uma vida de soberbo, você pode fugir para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, irmão. Irmão, eu estava lendo uma biografia de Lutero, escrita pelo doutor Stephen Nichols, um dos maiores especialistas americanos em Lutero. E ele dizia o seguinte, que quando o homem, Lutero, uma citação de Lutero, quando o homem tem 20 anos, ele se sente muito tentado pelas mulheres na fase dos 20 anos, tentado a impressioná-las e conquistá-las. Depois, quando ele entra na fase dos 30 anos, ele então se sente tentado pelo poder e adquirir propriedades, bens, dinheiro e ter mais segurança nisso. Diz que quando ele entra na fase dos 40, ele se sente tentado pela fama e até os 50 é assim. Mas ele diz que quando o homem chega nos 60, ele já pode ser pedoso porque ele não tem mais tentação nenhuma. Lutero era assim, amados irmãos, nós sabemos que não é verdade, mas a gente tem que fugir do pecado todos os dias para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que nós temos que fugir das cinco barras. Ele dizia que você tem que fugir da barra do ouro, certo? do amor ao dinheiro, da barra da saia para não cair em tentação, da barra do poder, certo? De querer mandar em todo mundo, da barra da fama e de São João da Barra, certo? Então, você fuja, amado irmão, de todas essas coisas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus e viva uma vida piedosa na presença de Deus. Primeira característica desse perfil do homem de Deus, ele foge. Você tem fugido do pecado, irmão? Você tem fugido de desagradar a Deus? Você tem fugido da soberba na sua vida? Você tem fugido da intolerância? Você tem fugido de uma personalidade intragável? Você tem fugido, amado irmão, de desagradar a Deus? De viver uma vida de pecado, de orgulho? Fuja, meu irmão. A primeira característica do homem de Deus é que ele foge, ele foge do pecado. É como dizia Mude, ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Se você quer fugir do pecado, guarde no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Que Deus faça de você um homem que foge do pecado. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas, amado irmão, olhar para o texto. O texto nos apresenta o perfil do homem de Deus. E a segunda característica do homem de Deus do texto é que, além de fugir, ele segue. Em primeiro lugar, ele foge. Em segundo lugar, ele segue. Vamos olhar bem para o texto aí. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue. a justiça. Vamos ler comigo até a palavra paz. Vamos lá. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Segunda característica do homem de Deus é que ele segue. O que ele tem que seguir, irmão? A primeira coisa que Paulo diz é a justiça. Certo? E aqui, seguir a justiça, irmão, é seguir a palavra de Deus, é obedecer. Porque nós já fomos justificados pela graça mediante a fé. Agora, sendo justificados pelo Senhor e tendo o Espírito Santo em nós, Deus nos capacita a obedecermos à justiça que é a sua palavra para a glória e honra do nome dele. Obviamente, nós vamos tropeçar uma vez ou outra, mas se o texto diz, segue a justiça, é porque agora você é nova criatura e você pode obedecer as verdades da palavra de Deus. Mas, segundo lugar, Paulo diz que a gente tem que seguir a fé. E quando ele fala de fé aqui, amado irmão, ele não diz somente crer no Senhor, mas ele está falando do corpo de verdades ao qual o Senhor nos ensina a fé cristã. Segue as doutrinas da palavra de Deus, é isso que ele está dizendo. Segue a teologia da Bíblia, segue a fé, a fé na qual nós cremos, a revelação que nos foi dada em Jesus Cristo por meio da sua santa palavra. Você tem que ser um homem que conhece a fé para compartilhar a sua fé, para ser uma bênção nesse mundo, para defender o seu lar de heresias, para defender a sua família e a igreja das perseguições que ela sofre. Você precisa conhecer a fé. Você precisa conhecer as doutrinas principais da palavra de Deus. Você tem que saber quem é Deus. Você tem que saber quem é o homem. Você precisa saber o que Cristo fez por nós. Você tem que saber o fim de todas as coisas, meu irmão. E você tem que saber muito mais para a glória e honra no nome de Jesus. Segue a fé. Estude a palavra. Conheça a palavra. Siga firme na fé no evangelho de Jesus. Mas Paulo diz mais, amado irmão. Além de se preocupar da ortodoxia e do compromisso com a palavra, Paulo também se preocupa da ortopraxia. E ele diz, segue a justiça, a fé e o amor. O primeiro mandamento, amados irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Então, amado irmão, amar o próximo como a mim mesmo é estar disposto a dar a minha vida por ele. É me colocar em um segundo plano para servir. É ser uma bênção, amado irmão, para aquela pessoa que eu amo. A Bíblia explica esse amor na prática com algo que é chamado da regra de ouro que Jesus prega no Sermão do Monte. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que amar a nossa família. Nós temos que amar o povo de Deus. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Isso não significa amar os irmãos, morrer de paixão por eles. A palavra amor, amado irmão, significa também o que eu faço. Ou seja, atuar como o Senhor atuaria. Amor é ação. Ainda que a pessoa não mereça, nós temos que tratá-la com amor. Que é cuidar dela, que é ser bênção para ela. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você é um homem cheio do amor de Deus. Você ama o seu próximo. Você ama a igreja de Cristo Jesus. Você ama os perdidos. Você ama os que estão longe de Deus, varão valoroso. O homem de Deus, ele segue. Ele segue a justiça, obedece a palavra, ele segue a fé, ele conhece a doutrina da Bíblia, ele atua com amor. Ele não é um homem só da ortodoxia, ele é da ortopraxia. Ele não é um camarada que só conhece teologia, mas a teologia dele se faz prática. Porque, como João Calvino dizia, toda boa teologia é aquela que me leva à prática. Se a minha teologia não me leva à prática, ela é a teologia ruim. E aí, então, ele diz que o homem, além de tudo, tem que seguir a paz. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Irmãos, isso é muito importante. Lá na carta aos hebreus, lá no finalzinho, o texto diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar viver em paz uns com os outros, amados irmãos. E nós temos que viver em paz na nossa casa, nós temos que viver em paz no nosso trabalho, nós temos que viver em paz na igreja, nós temos que viver em paz onde a gente vê, irmão. O apóstolo Paulo já disse que o que depender de vós tem de paz com todos os homens. E a Bíblia diz também que no que for bom para edificação, nós podemos agradar o nosso irmão. Nós não temos que agradar o homem acima de Cristo. Paulo disse que se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Mas em Romanos, ele fala, no que for bom para edificação, eu posso agradar o outro. Eu posso ser bênção na vida do outro. Então, irmãos, nós temos que buscar a paz. A Bíblia diz procura a paz e empenha-te por alcance-sala. Nós temos que ser homens cheios da paz. Qual a palavra paz aqui? No grego é eirene, que é uma transposição do hebraico shalom. E paz significa plenitude, significa inteireza, significa integralidade, significa harmonia. Um homem que vive em paz, amado irmão, é um homem que tem clara a sua identidade diante de Deus. Paulo diz, justificados, pois, pela fé, o que temos? Paz com Deus. Quando você sabe que a sua justiça não vem de você mesmo, quando você sabe que o seu valor não vem de você mesmo, quando você sabe que o seu valor vem da cruz e daquilo que Cristo fez por você, então a sua identidade não está posta na sua autoridade, a sua identidade não está posta no fato de você ser um machão, a sua identidade não está posta em fazerem ou não fazer o que você quer, a sua identidade está posta em Jesus, então você pode ter paz, até quando a mulher não faz o que você quer em casa, você pode ter paz, porque você não é mais homem, é menos homem, se você responde ela de maneira bruta, você é homem porque foi feito a imagem e semelhança de Deus, e o seu valor vem naquilo que Cristo fez por você, então seguro de si, você pode ter paz, você pode ser um homem cheio de paz, você pode ser um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, um homem que vive em paz, que faz a paz, que busca a paz, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, consequentemente ele é um homem que crê na verdade do Evangelho, é um homem que estuda a palavra sempre, e é um homem que tem uma comunhão íntima com Deus, através de uma vida séria de oração, só assim você pode ter paz, quando você tem paz com Deus, você pode ter paz com os homens, para glória e honra, no nome de Jesus, amém, meu irmão? Isso aqui é fruto do Espírito, duas características dessas, Galatas 2 diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, meu irmão, se você é cheio do Espírito, se você é um homem que estuda a palavra, se você é um homem que leva Deus a sério, se você é um homem que ama o Senhor, você vai obedecer a justiça que é a palavra de Deus, você vai procurar conhecer a fé, a doutrina da escritura e as suas verdades, você vai ser um homem amoroso, para a glória e honra do nome de Jesus e você vai ser um instrumento de paz para a glória e honra do Senhor, meu irmão, o homem de Deus é um homem que segue, que você porque foi justificado pela graça mediante a fé, siga a justiça, a fé, o amor e a paz em nome de Jesus, amém. E aí, meu irmão, olhando para o perfil do homem de Deus, será que nessa foto do perfil a gente pode ver a sua foto? o povo antigo tinha isso, né? Quando viu o fotógrafo lá na roça, aí o povo tirava a foto assim, alguns tiravam a foto assim, de perfil, né? Ou olhando para o horizonte assim, com a visão do futuro, alguém visionário, era dessa maneira. Pois bem, olha para a sua foto de perfil como se fosse um perfil antigo, você é um homem que foge, você está fugindo das paixões da mocidade, você está fugindo do pecado, você é um homem que segue, você tem obedecido a palavra de Deus, tem lutado, tem pedido graças ao Senhor para vencer os seus pecados, você é um homem que se aprofunda no conhecimento das escrituras e conhece a fé para ensiná-la aos seus filhos, para pregar onde você estiver e para ser uma bênção, você é um homem amoroso, as pessoas veem você, o amor de Jesus, você é um instrumento de paz, meu irmão, ser um instrumento de paz é quem prega o evangelho, o que leva o homem a ter paz com Deus por meio da fé na pregação, e quem crê nesse evangelho vai ter paz com os outros para a glória e honra do nome de Jesus, mas aqui, amados irmãos, uma outra característica do perfil do homem de Deus, é que além de fugir e além de seguir, ele acompanha, primeira característica, ele foge, segunda característica, ele segue, terceira característica, ele acompanha, vamos ler o versículo todo, eu vou ler uma vez, você lê outra vez, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, você irmão, ele acompanha, irmão, ele foge, segue essas virtudes que nós falamos, junto com os que de coração puro invocam o Senhor, minha avó sempre tinha o costume de me dizer na adolescência, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és, irmãos, nós devemos estar no meio de incrédulos e andar no meio de incrédulos quando nós somos sal, mas se você está no meio de incrédulos e vive na roda dos escarnecedores e entra na zombaria deles, amado irmão, e entra no que eles fazem e começa a participar dos seus pecados, aí você perdeu, meu irmão, aí você caiu, o texto diz aqui, amado irmão, que esse homem acompanha, quem que ele acompanha? Os de coração puro, ele anda com homens de Deus, ele anda com homens que foram purificados pela obra do Senhor Jesus, homens que estão sendo santificados na caminhada cristã e estão sendo moldados à imagem do Filho de Deus, ele tem o prazer de seguir junto com essas pessoas de coração puro e qual a característica delas? Essas pessoas que têm o coração puro invocam o Senhor Jesus. Os homens de coração purificado sabem que não podem viver sem Deus. Os homens de coração purificado que foram justificados, estão sendo santificados, buscam a palavra de Deus, buscam a presença de Deus, invocam o Senhor em oração. O homem de Deus acompanha aquele que está na presença de Deus, acompanha aquele que tem uma vida piedosa, acompanha aquele que anda na presença do Senhor, acompanha aquele que vai ser um instrumento de edificação para a vida dele, acompanha aquele que vai ser uma influência benéfica para a sua vida, para a glória e a honra no nome de Jesus. Meu irmão, todos vocês aqui trabalham fora, alguns trabalham em instituições públicas, com quem você almoça todo dia na hora do almoço? Com que tipo de gente você anda? Você almoça com os não-crentes, é para ser sal na vida deles? Ou você, quando eles contam uma piada suja, você cai na risada? E quando eles falam um palavrão, você vai e fala outro atrás? E aí, quando passa uma colega do trabalho, eles... Uau, essa mulher espetacular, você fala, meu Deus do céu, é mesmo, você entra na conversa? Como é que é isso? Com quem você anda? Com quem você anda, Santo Varão? Isso é muito importante. Lá no seu trabalho, aquela moça bonita, arrumadinha, linda, casada, chega para você, está te dando um sorrisinho, está te dando tchauzinho, você botou um ternovo, ela é nossa, mas você está tão lindo no dia de hoje, está falando para você, você está cheiroso, você está começando a gostar desse negócio, Varão? Com quem você anda? Fica esperto, foge desse negócio, para com essa conversa, em nome de Jesus, você é homem de Deus, você foi comprado pelo sangue do Senhor, você tem que andar com quem invoca o Senhor, não ande com quem vai te desviar, ande com quem busca a Deus. Irmãos, nesse tempo de ministério pastoral, eu já vi homens que antigamente tinham uma vida de buscar a Deus, num trabalho para obter um cargo, sentar na roda dos escarnecedores, e para querer ter um cargo melhor, senta e toma um uísque com o chefe, e toma o uísque outro dia, e toma uma pinga, e de repente o cara começa a ficar viciado, e no dia em que a chefia marca um momento para sair e trair as esposas, lá está aquele cara que dizia que era crente, e para impressionar os colegas, ele trai a esposa, e de repente ele se afasta de Jesus, se afasta do caminho de Deus, se afasta da palavra de Deus. Com quem você está andando, meu irmão? A quem você está querendo impressionar? Ande com gente de Deus. O texto está dizendo, siga junto com o povo de coração puro. O seu povo é o povo de Sião. O seu povo é o povo da Bíblia. O seu povo é o povo da fé. Tem uma ilustração muito interessante da vida do doutor David Martin Lloyd-Jones. E eu não sou um obscurantista, não, meu irmão, mas eu acho muito interessante. Ele, vocês sabem que foi um grande médico. Com 28 anos, ele era um dos maiores cirurgiões da Inglaterra. E ele era casado com a dona Bithan Lloyd-Jones, que era uma excelente médica. E um dia, então, Bithan, uma mulher muito culta, convidou Lloyd-Jones para ir ao teatro. E eles foram assistir uma ópera, um recital. E ela muito satisfeita, porque eles eram pessoas muito cultas. Mas ele diz que, quando ele saiu do teatro, passava na rua um grupo do exército de salvação. Estava ajudando os mendigos, os pobres, que sentiam frio. E aquele povo cantava os hinos de louvor a Deus. E Lloyd-Jones, naquele momento, disse no seu coração, Esse é o meu povo. Essa é a minha família. Esse é o povo inicial. Esse é o povo ao qual eu pertenço. O que é o seu povo? Não tenha vergonha do povo de Deus. Não tenha vergonha de andar com seus irmãos. Eles custaram o preço mais caro do universo. Eles foram remidos pelo sangue de Cristo. Esse é seu povo. Essa é sua família. Ande com homens de Deus. Ande com pessoas que vão ser instrumentos para que você cresça. Que te levem a orar. Que te ensine a Bíblia. Para que, no futuro, você seja companhia. Para que outros homens mais jovens andem e sejam discipulados para a glória e honra do nome de Jesus. Você invoca o Senhor, Santo Faraão? Você é um homem de oração? Muitas vezes, meus irmãos, nós somos dominados por uma soberba característica. A gente vê a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ouve o sermão. Mas a gente faz só aquelas orações protocolares do almoço. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Aí você sai da cama e pisa fora. Deus abençoe esse dia e que seja uma benção em nome de Jesus. E aí você chega de noite. Deus valeu, foi uma benção e deita. E você não invoca o Senhor. Até que Deus te visita com a benção da enfermidade. Até que Deus te visita com a benção da dor. Até que Deus te visita com a benção do sofrimento. E aí você se vê matriculado na escola da oração. Pior quando é com alguém que a gente ama. Porque quando é com a gente, a gente sofre. Mas de repente a gente vê alguém do nosso lado que a gente ama ser atropelado por um carro e agora entrar em coma. Ou receber a fatídica notícia de que está com câncer e vai ter uma luta terrível pela frente. Isso abala a nossa estrutura lá dentro, amado irmão. E a gente vê que é pecador, que é pó. E que sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Meu irmão, que você não espere ser mandado embora. Que você não espere enfrentar uma crise de relacionamento. Que você não espere, meu amado irmão, em nome de Jesus, ser visitado com um grande acidente, um câncer ou uma luta na sua casa para você buscar o seu Deus. Sabe por quê? Porque o seu Deus não vai deixar você ser o senhor do seu coração. E se você for o rei do seu coração, ele vai fazer alguma coisa para tirar você do trono do seu coração. Porque ele te remiu em Cristo Jesus. E ele sabe que a maior bênção que você precisa ter é a comunhão com ele. Ele sabe que a maior bênção que você precisa ter é invocá-lo. É ter um relacionamento vivo e pessoal com ele. E se você não se dispõe a se humilhar e a buscá-lo, ele vai fazer alguma coisa para tirar você do trono. Para tirar você da sua soberba. E isso vai ser uma grande bênção. Sabe por quê? Porque isso vai te trazer para os pés do senhor. Então, se você já conhece gente que já foi ferida e está invocando o senhor, comece a andar com esse povo. Irmão, todo mundo que anda com Deus, preste atenção aqui, todo mundo que anda com Deus, já foi ferido, de alguma maneira ou de outra. Porque o nosso orgulho natural não quer andar com Deus. Então, você encontra Jacó, antes do Valdo Jaboque, um ladrão, safado, enganador, que mete para o seu pai, certo? Que engana seu irmão, que é enganado pelo seu sogro, mas também engana o sogro. Mas depois do Valdo Jaboque, da luta com Deus, onde Deus muda a identidade dele e ele deixa de ser o ladrão safado para se tornar o príncipe de Deus. Jacó é ferido na coxa e ele agora anda mancando para entender que ele lutou com o próprio Deus e sobreviveu. Ou pensemos no grande Paulo, aquele homem que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Aquele homem que, quando está na cadeia, prestes a morrer, o Senhor Jesus aparece ao lado dele e o consola. Aquele homem que foi arrebatado aos céus e viu coisas que não são lícitas referir ao homem. Aquele homem recebeu um aguilhão, um estaca na carne, pediu ao Senhor três vezes e o Senhor disse, não, a minha graça te basta. Irmão, quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, vai ser quebrado, vai ser humilhado. Então não espere que o Senhor te quebre no meio para que você busque a presença dele. Comece a andar com quem já foi quebrado e está invocando o Senhor para você aprender pelo exemplo o que é a vida de alguém que busca o Senhor. Ao olhar para esse texto, eu quero perguntar, meu irmão, você tem fugido do pecado, você tem seguido a justiça, a fé, o amor e a paz, você anda com gente de coração puro que invoca o Senhor. Meu irmão, não sei se você sabe o que é isso, mas você tem conversas espirituais. Na época da Reforma, acontecia muito isso. Os puritanos tinham muito isso. John Bunyan, o autor do Peregrino, se converteu ouvindo as mulheres ter uma conversa espiritual, falando da graça do Senhor Jesus, da bondade do Senhor Jesus. Ele se sentia um pecador pobre, podre e perdido. Você tem conversas espirituais, você conversa com as pessoas, você já pensou como Deus te amou sobre a graça do Senhor e você senta para conversar, você já pensou no amor infinito do nosso Deus? E você já pensou na sua misericórdia? Você já pensou que Deus é a pessoa mais longânima que existe, o maior longânimo de todos? Você tem a paz de Deus no seu coração? Como é que sua família tem caminhado na presença do Senhor? Nós precisamos ressuscitar a arte, irmão, de termos conversas espirituais. Lá na sua casa tem conversa espiritual. Quando a gente senta na mesa junto, a gente conversa espiritualmente. Nosso Deus é maravilhoso. Veja como nosso Deus abriu o mar vermelho. Veja como nosso Deus, para disciplinar Jonas, fez com que o grande peixe engolisse. E, ainda assim, Jonas era cabeça dura, mas o Senhor foi misericordioso. Você conversa sobre a palavra de Deus? Nós precisamos aprender a conversar coisas espirituais. Para crescermos juntos, conversar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a conversar. Meu irmão, como é que você venceu aquela tentação na sua vida? Você já teve alguma tentação de dinheiro? Você já teve medo alguma vez na sua vida? Quando a gente vai fazendo amizagem, a gente tem essas conversas. Você já venceu alguma tentação sexual difícil que foi uma bênção para a sua vida? Como é que foi esse negócio? Os homens mais velhos podem sentar para conversar com os mais novos. Para ensinar como é que foi andar com Deus. Para ensinar como é que é ter comunhão com Deus. Para ensinar a viver uma vida na presença de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê essa característica do homem de Deus na nossa vida. Amém? Um homem que foge, um homem que segue, um homem que acompanha. E sabe por que a gente pode ter tudo isso? Porque Deus resolveu se fazer um de nós. Deus se fez homem do sexo masculino como eu e você. Ele se encarnou. Sem pecado, Ele obedeceu fielmente. A Bíblia diz que Ele enfrentou todas as tentações que você enfrenta. Sem pecado. Para poder morrer na cruz do seu lugar. E Ele ressuscitou. E tem compaixão de você. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe da sua tentação. Ele deu a vida na cruz por você. E Ele diz para você, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz para você que vai moldar você a imagem dEle. Ele te predestinou para isso. E Ele vai com você até o final, meu irmão. Então, meu irmão, entendendo que você já recebeu tudo de graça, entendendo que Deus não perdeu o controle da história, entendendo que o que está acontecendo com você hoje é a vontade de Deus. Entendendo que Ele te ama o que deu Cristo por você. Então, se levante para fugir do pecado. Se levante para seguir o que a palavra de Deus diz, a justiça, a fé, o amor e a paz. E ande com gente piedosa para que você se torne mais piedoso. E junto com esse povo, você ore e você invoque ao Senhor. Que Deus faça de nós homens de Deus em nome de Jesus para a glória de Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa noite. E porque a Bíblia diz que o homem piedoso, certo? Anda com gente de coração porque invoca o Senhor. Então, nós vamos invocar o Senhor com algum irmão que está aqui. Vamos orar junto. Escolhe um irmão aí para você orar junto nessa noite. para você compartilhar, talvez, o desejo do seu coração. Para você dizer eu preciso fugir do pecado. Eu preciso seguir a palavra de Deus. Eu preciso, eu preciso, sim, ser um homem mais santo, um discipulador de outros. Eu preciso. Eu preciso de Deus na minha vida. Vamos orar juntos, invocar juntos ao Senhor nessa noite. De dois em dois. Certo? Dois em dois. Vamos invocar o Senhor nessa hora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos nos dividir aí. Não deixe ninguém sozinho, não. Tá bom.